Quem nunca sonhou em ter o seu cantinho, sua terra, sua casa própria? Eu e você com certeza já pensamos nisso em algum momento da vida. E esse desejo, que também fez parte do dia a dia de muitas famílias do bairro Jaderlândia e Ananindeua, se tornou realidade. Pai de nove filhos e avô de 25 netos. João Avelino Rabelo, de 86 anos, mora há 40 anos no conjunto Jaderlândia 1, que fica no bairro do Atalá e Ananindeua. Ele foi um dos primeiros a ocupar o local. Recebeu das mãos do governador do Pará, Helder Barbalho, o título de propriedade de terra. O brasileiro já nasceu para lutar com a vida. Se ele não lutar, ele não vence. Tenho uma família maravilhosa, graças a Deus. Eu tenho uns irmãos maravilhosos, se pudesse estaria junto comigo aqui, compartilhando de tudo isso. Para este ano ainda, nós já iniciamos o trabalho em parceria com a Coab, no bairro do Pará. Vão ser mais de 9 mil pessoas beneficiadas. 9 mil títulos de pessoas que aguardam há muito tempo a garantir a segurança jurídica do documento da sua casa. Edva é moradora há 27 anos do conjunto. Para ela, foram anos de muita luta para conseguir a tão sonhada documentação. É uma emoção muito grande que é inexplicável. Pelo menos a gente pode reduzir em poucas palavras. Que hoje, essa terra, essa casa, essa residência é nossa, é minha. E de todos nós aqui, cada um de nós que recebemos. 1.824 títulos para lotes urbanos foram entregues em ato solene pelo governador do Pará e a vice-governadora Rana Gassan. Esta é a segunda entrega feita pelo Instituto de Terras do Pará para o município de Ananideua. A documentação da casa é um trampolim para outros benefícios, para acessar outros benefícios de políticas públicas. Entre eles, o sua casa, outros programas de financiamento para melhorar a sua casa, que eles não poderiam fazer porque não tinham documento. Se eu for hoje, eu vou muito feliz porque fica alguma coisa para a minha família. Com documento.